E não botou em prática o que ele ensina, né? Não botou nada, olha aqui, ó, nem caminhar em cima do ringue ele sabe. É, parece ser um cara, um influencer que nunca lutou boxe, tá bom? Pois é, esquiva Falcão, tô vendo que ele também te enganou assim como a mim. Eu falei a mesma coisa, falei, pô, o cara tá cometendo erros absurdos, né? E parece um professor de boxe e tal. E ele, de fato, ele nunca lutou boxe. É, repasmo, o cara tem meio milhão de seguidores nas redes sociais, ensina como você se defender na rua, um boxe ali. E o cara nunca subiu no ringue, como assim te pergunto eu? O cara simplesmente sobe no ringue, cruza as pernas na hora de caminhar, não tem noção de distância. Quando ele dava o jab, ele abaixava a mão de trás, baixando a guarda diretamente. E no vídeo, depois dele falando por que que ele perdeu, aí ele me fala que o cara jogou um direto por cima. Mas não foi, foi um cruzado e a mão dele tava baixa, né? E um cara que se intitula o deus da guerra negro, né, Gators Black, tá de sacanagem. Tá enganando os seguidores todos, irmão, porque o cara ensina uma coisa que ele mesmo na prática não sabe. Olha os comentários, olha lá, o primeiro, ó. O principal erro foi você acreditar em que disse que você sabia lutar boxe. Olha o segundo, o cara surpreso, peraí, nunca lutou? Olhando assim é brabo.